Qual a sua opinião sobre o sisse squat? Esse exercício é um pouco controverso, tem uns treinadores que não gostam, eu não tenho nada contra, eu faço. Um dos atletas de ponta que eu sei que faz frequentemente, que eu já vi, foi o Chris Bumpster. O que é o sisse, gente? É aquele exercício onde tem uma plataforminha que prende o teu pé e você simula de sentar no ar. Você faz como se estivesse sentando no ar e levanta, eu tenho um aparelhinho aqui em casa, faço e gosto bastante. E acho que o sisse tem uma vantagem muito interessante. Por exemplo, pessoas que tem problema de coluna muito severos e problemas de quadril, como a artrose no quadril, como eu tenho, o sisse é muito interessante, por quê? Porque eu não demanda uma pressão axial, uma barra sobre minhas costas, num agachamento livre, num guiado, num hack machine, alguma coisa do gênero, entende? E eu faço só com o peso do próprio corpo, que já é suficiente para produzir hipertrofia nos quadríceps. Então, não gosto muito desse lance de condenar determinado exercício, então acho o sisse sim bem aplicável em determinados casos. Obrigado. 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 Obrigado.